Olha só, mais de 60% da sala vem pela primeira vez. As redes sociais têm vantagens transversais para todos nós. Não seria possível de todo estarmos a fazer esse evento sem o apoio aqui da parceria que temos com a rede de mediatecas de Andol. Mas também com a própria ZAP, porque por via da ZAP eu fiz essa comunicação. Mas também por causa da Puma Angola. A Puma Angola apoia o Vitor Argumentos. A Saudabel apoia o Vitor Argumentos. A Uera Angola e o patrocínio da HXA. O caminho é para o desenvolvimento. E nós que aqui estamos, somos uma semente. Temos vontade de crescer. Obrigado por me terem brindado com esta vossa presença aqui. E isso mostra que nós estamos a trabalhar muito bem.